Olá, amigos da Associação Regina Fidei, meu nome é Odair Gutirres, nós estamos em mais um programa Padre Pio. E hoje nós temos uma história muito impressionante para contar e com possibilidades de comentários e de hipóteses nada pequenas. Essa história saiu do livro Padre Pio, os Milagres Desconhecidos, os Santos Estigmas, do José Maria Savala, que é o diretor daquele documentário que nós estamos fazendo de tudo para trazer para o Brasil. Mas antes de eu contar que tem uma novidade nessa matéria, eu queria pedir a todos que dessem o seu clique, fizessem um compartilhamento, seu like, seu clique, não seu like, e que hoje eu emprestasse muita atenção na descrição do vídeo, porque eu vou tratar de uma questão importante, muita atenção. Não deixem também de se inscrever no canal, aqueles que estiverem chegando, que ainda não se inscreveram, ou que não acionaram o sininho, inscreveram, mas não acionaram o sininho. Por quê? Porque na hora que se inscreverem no canal, o seu nome será levado, o seu nome, e os seus pedidos serão incluídos na missa da próxima quinta-feira. Próxima quinta-feira, a que você fez a inscrição, porque nós temos missas todas as quintas-feiras, que é a missa das súplicas do Padre Pio. Isso dito, eu sinto ter que repetir isso sempre, mas é uma forma de todos aproveitarem para com um simples clique ter o seu nome e seus pedidos incluídos na missa. Bem, vamos lá. Sobre o filme, sobre o documentário do Padre Pio, que nós estamos em tratativas com o diretor espanhol, com a produtora espanhola, etc, etc. Hoje eu tive uma informação interessante que eu não tinha, e eu acho que nós deveríamos fazer um trabalho assim dos dois lados. De um lado pedindo para que na Espanha eles se empenhem, e eles estão empenhados. É preciso dizer que eles estão empenhados em trazer o filme para o Brasil. Mas, de outro lado, também precisariam que eles tivessem uma distribuidora aqui que procurasse produzir a dublagem, a distribuição, etc, etc. Existem, nós descobrimos agora, que existem algumas distribuidoras católicas que são especializadas nesse tipo de filme. Eu não tenho certeza de que este filme, em concreto, esteja com a distribuidora que eu vou citar aqui, mas eu tenho um forte indício. Então, eu queria pedir a vocês todos que mandassem e-mails para essa distribuidora perguntando se eles não poderiam cuidar da distribuição do filme do Padre Pio, do documentário feito pelo José Maria Savala, espanhol, que fez um belíssimo documentário sobre o Padre Pio, e que já foram passados em 29 países, mas ainda não foi passado no Brasil, que é a terra do Padre Pio, é dos lugares do mundo que tem mais devoção ao Padre Pio e, com a sua ajuda, nós vamos fazer ser o maior país de devoção. Vai ser duro brigar com a Itália, mas, em todo caso, vamos comprar briga. Nós temos mais população, então, logo, logo, daqui a pouco, a gente vai ser o país com mais filhos do Padre Pio e devotos do Padre Pio. Então, eu vou dar os dados para vocês. Olha, esses dados vão ser colocados aqui na descrição, mas a distribuidora chama Distribuidora Coragem. Distribuidora Coragem. O telefone dessa distribuidora, os que estiverem em São Paulo, quiserem ligar para essa distribuidora e perguntar por que eles têm alguma previsão, se eles estão com essa tarefa, porque há uma demanda muito grande, pode dizer que você é de uma associação que já está batendo 100 mil inscritos agora no nosso canal, não é brincadeira, né? Então, digam, pode ser até que quando vocês já estejam vendo esse vídeo aqui, já tinham ultrapassado 100 mil. se Deus quiser, e o Padre Pio ajudar. O telefone dessa distribuidora, 011, né? 11, é o DDD, 2495-6477. Ok? Distribuidora Coragem. O e-mail deles, deixa eu ver se eu tenho aqui, não tenho, não tenho, mas vocês entrando no site deles, tem lá, o site é coragendistribuidora.com.br, vou colocar tudo isso aqui embaixo, e vocês vão lá em contato, onde se escreve um e-mail para eles, escrevam, escrevam, olha, eu sou devoto do Padre Pio, eu sei que existe um documentário que está previsto para sair no Brasil, queria saber se esse documentário está com os senhores, se os senhores têm alguma previsão, nós gostaríamos demais, eu faço parte de um grupo importante de devoção ao Santo Padre Pio, gostaria muito de saber, etc, etc. Aqueles que fizerem isso, por favor, dá uma olhada, eu sempre erro o canto aqui, peraí, como é que é? Aqui, aqui, é aqui. Vocês dão uma olhadinha no i, nesse izinho aí, e eu estou fazendo uma pesquisa, dizendo, falei com a distribuidora, ou não falei com a distribuidora, ou falarei. Eu vou colocar algumas hipóteses aqui nesse izinho, que é uma pesquisazinha, e aí a gente fica sabendo mais ou menos quantos fizeram esse trabalho. Olha, vocês viram que deu muito certo aquele esforço conjunto junto à Espanha. A Espanha ficou interessadíssima, José Maria Savala também ficou interessadíssima, eu estou tendo contato com o pessoal da equipe dele lá, com amigos dele lá, e uma coisa fantástica, especialmente queria mandar um alô aí para a dona Rose, que foi ela que nos colocou em contato conosco, ela é uma brasileira que mora na Espanha, e tem sido assim, é uma filha do Padre Pio, e tem sido de uma ajuda fantástica. Então, pessoal, vamos fazer agora esse esforço, junto a essa distribuidora Coragem. Vamos ter coragem, e vamos lá. Bom, para não ser muito longo, eu vou ler aqui um caso impressionante que se passou com o Padre Pio, que também está relatado no livro do José Maria Savala, e que diz assim, que é um caso misterioso. Pia, ele chama lá no livro dele de um envelope misterioso. Pia Forgione, recorda que em 14 de outubro de 1967, às três e meia da tarde, teve a ocasião de falar sozinha com seu tio, o Padre Pio. Ela era sobrinha do Padre Pio. Puxa, deveria ser fenomenal, ser sobrinha do Padre Pio. Bom, mas ser filho do Padre Pio talvez seja melhor do que ser sobrinho, né? Bom, que ele nos atenda. Cada vez que a gente entra aí no grupo, se inscreve no grupo Filhos Protegidos do Padre Pio, a gente está fazendo uma súplica para que ele nos aceite. Isso a gente só vai saber no dia que a gente chegar às portas do céu e encontrar o Padre Pio nos recebendo. Bom, o Padre Pio lhe disse, dentro de dois anos não estarei mais aqui, porque terei morrido. Muitas coisas mudarão. E aqui a gente pode fazer milhares de hipóteses. Muitas coisas mudarão aonde? No convento, na cidade, na Itália, no mundo, na igreja. Na igreja. Porque estava se passando nessa época o Conselho Vaticano II. Eu li outro dia uma matéria que, depois do Conselho Vaticano II, diminuiu tudo. Frequência na igreja, vocações sacerdotais. Começaram a ver os problemas tremendos que a gente, infelizmente, tem notícia todo dia, etc. Será que o Padre Pio não estava vendo essa grande decadência religiosa também dos católicos? Os católicos que não frequentam mais as igrejas. Depois, o Conselho Vaticano II também diminuiu a frequência às missas. São porcentagens baixíssimas, baixíssimas, baixíssimas. Mas eu não quero entrar nessa questão porque é uma questão muito ampla para ser discutida. Está claro? Eu vou qualquer dia trazer aqui um especialista nessa matéria que vai nos dar fazer uma entrevista sobre essa questão e vocês vão ver que é bem interessante. Bom, então, dentro de dois anos não estarei mais aqui porque terei morrido muitas coisas mudarão. Então, ele sabia que ele iria morrer. Ele já sabia. a gente pode dizer praticamente que ele já profetizava a data da morte dele. Em 20 de outubro de 1967, ou seja, seis dias depois que ela teve essa revelação do tio dela, o padre Pio, que inveja dizer que o padre Pio era tio dela, uma coisa fenomenal. Bom, no dia 20 de outubro, Pia Forgione anotou aquela mensagem profética em uma folha de papel que dobrou e colocou um envelope fechado entregando-o ao tabelião de San Giovanni Rotondo Domenico Giuliani em 13 de dezembro de 1967. Ela fechou e ela, por garantia, resolveu entregar para o tabelião outubro, novembro, dois meses depois, ela entregou para o tabelião. O tabelião, por sua vez, recebeu o encargo de entregar o envelope ao superior do convento dos capuchinhos quando o padre Pio tivesse morrido, tal como aconteceu. É esse o fato. Impressionante. Ele sabia que iria morrer. Ele sabia. Mas o que é mais impressionante é essa frase. Muitas coisas mudarão. Muitas coisas mudarão. Eu não sei por que eu não vejo nessa frase um tom de alegria. Muitas coisas mudarão. Podia ser assim, com a mesma frase. Muitas coisas mudarão. Outra é. Muitas coisas mudarão. Eu posso usar essa frase de muito jeito, mas eu não sei por que aqui a minha intuição me diz que ele estava falando de coisas ruins. Que ele estava falando dos dias que viriam. Eu não sei se é por que depois disso eu sou contemporâneo dessa época porque eu sou bem velhinho já, mas eu não sei se é pelo fato de que após isso nós começamos a enfrentar toda a decadência religiosa. Paulo VI, inclusive, na época, disse que a fumaça de Satanás tinha entrado no seio da igreja. Eu não sei se por causa disso eu leio essa frase nesse sentido negativo. Muitas coisas mudarão. Bom, vocês poderão nos comentários cada um dizer que interpretação faz dessa fase, dessa frase, mas a gente só vai descobrir isso mesmo no dia que nós, como filhos protegidos do Padre Pio, nos encontrarmos com ele no paraíso. Que ele nos abençoe a todos. Não esqueçam de dar o like, de compartilhar, de mandar, de se inscrever para ter o seu nome na missa. E leiam a descrição embaixo que eu estou dando as instruções a respeito dessa campanha que nós temos que fazer para conseguir trazer para cá esse documentário, esse documentário do Padre Pio. A hora que ele se espalhar no Brasil, ele vai turbinar uma barbaridade a devoção ao Santo Padre Pio. Que ele nos abençoe e até a próxima. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo, que você se vê, serodato de Jesus e Maria, e boa noite a todos. Amém. 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 Amém.